Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora sobre a forma nova de cálculo do teto de gastos. Essencialmente, pelas poucas informações que a gente tem até aqui, é preciso deixar claro, ainda não temos acesso à proposta completa, só algumas informações soltas por hora, mas por essas informações a ideia do Haddad e do Lula é trocar o teto de gastos pelo piso de gastos. É, não vai ter mais limite para o governo gastar, o que vai ter o mínimo que o governo tem que gastar todo ano. Olha que coisa! Será que vai funcionar isso? Essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a ideia do teto de gastos? É uma ideia muito simples, a ideia de que o governo não pode se expandir exponencialmente, não pode sair crescendo, mesmo que ele eventualmente tenha um melhor desempenho econômico, mesmo que ele arrecade mais no ano, ele tem que usar esse dinheiro para bancar a dívida, que a dívida é muito pesada, ao invés de crescer mais. Esse foi exatamente o erro cometido pelo Lula e pela Dilma que causou a nossa crise enorme a partir de 2014 e derrubou a economia do Brasil, justamente por quê? Porque sempre que recebia mais, o governo Lula e Dilma gastava a mais. E com isso a dívida só crescia, 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 o governo inchava e no final das contas, você sabe, o governo só atrapalha, não ajuda em nada na economia. Essa ideia de que o governo vai investir, vai dar dinheiro, não sei o que lá, é uma lorota. Isso não funciona assim, o governo só atrapalha a economia de funcionar. E aí, o que aconteceu? A ideia, justamente para conter esse aumento exponencial do tamanho do governo, foi usada a mesma técnica que foi usada lá na Europa, na Grécia, em vários países já aplicaram esse teto de gastos. É verdade que todos eles têm uma diferença ou outra. Então, o teto de gastos basicamente diz hoje que o Brasil tomou como base o gasto em 2016 e o Brasil só poderia gastar esse valor corrigido pela inflação nos anos seguintes, durante 30 anos. Então, em 2017, ele só pôde usar no máximo, só poderia gastar no máximo, o valor de 2016 mais a inflação entre um ano e outro. E assim foi em todos esses anos. Em 2018, só o valor de 2017 mais a inflação até ali. Então, dessa forma você limitava. Por quê? Porque se o governo crescesse muito, se a economia crescesse muito, a arrecadação cresceu, mesmo assim o governo não pode gastar esse dinheiro. Ele é obrigado a usar isso para, por exemplo, pagar a dívida pública, pagar juros da dívida, esse tipo de coisa. E com isso a expectativa é que isso se equilibre. É lógico que você tem que contar o que acontece quando o governo cai, quando a economia cai, a arrecadação do governo é menor do que o teto. Então, aí não tem problema. Ele pode gastar até o teto, pode até contrair dívida nova. O que ele não pode é ultrapassar esse limite do valor de 2016 com a inflação. Isso é uma coisa positiva, no final das contas. Porque, como vocês sabem, o Estado é ruim, o Estado atrapalha, não ajuda em nada. O Estado só ajuda quem está no Estado. Os funcionários públicos, o Lula, os políticos, os amigos do político. Só esse pessoal que é ajudado pelo Estado. O resto da economia como um todo, o Estado só parasita. Só suga dinheiro dali, né? Enfim. Só que o Lula não gostou dessa história. E chega a ser engraçado quando você vê aqui o Globo justificando por que tem que trocar o teto de gastos. Não, porque ele não funcionou. Por que teve que fazer um monte de PECs para aumentar o teto de gastos, para abrir licenças no teto de gastos. Então, significa que não funcionou. É muito curioso isso. Como é que ele chega a essa conclusão de que não funcionou? Na verdade, funcionou sim. Por quê? Porque apesar de ter essas exceções que aconteceram devido à pandemia no governo Bolsonaro, você teve que abrir exceções para isso, né? Apesar disso, a dívida caiu durante o governo Bolsonaro. Ou seja, significa que, de fato, o teto funcionou. É um absurdo essa ideia de que, ah, não, o teto não funcionou, o teto deu errado, porque teve que fazer PEC. Ou seja, o pessoal pegou uma coisa que estava dando certo e resolveu acabar. Por quê? Porque o Lula quer gastar mais dinheiro. Ele quer torrar grana. Ele não quer ter que diminuir a máquina pública. Ele não quer ter que diminuir a coisa do Estado. E aí eu falei para vocês, né? Beleza, eles prometeram trocar isso por uma outra âncora fiscal, uma outra forma de limitar o gasto do Estado. E aí, a coisa que eu falei para vocês, né? O Lula tinha pedido, falado para o Haddad que ele tinha 40 dias até agora em março, e parece que o Haddad, de fato, está começando a mostrar qual seria essa nova regra fiscal que ele vai apresentar, né? Segundo ele está dizendo, eles não detalharam qual é a regra, e ainda vai ter que passar pelo Lula, vai ter que passar pelos outros ministros da área econômica, aquele negócio todo, né? Mas, enfim. E essa seria a nova regra que deveria garantir que o governo não gasta demais, né? E aí você olha para a descrição, é o que eu falei. Por enquanto, tem muito pouco detalhe aqui. Não dá para a gente saber exatamente o que eles estão querendo dizer com isso. Mas ele fala aqui, ó. Vamos trocar o teto de gasto pelo PIB per capita. Aí você fala assim, peraí, o que isso quer dizer, né? Porque o PIB per capita é o PIB do Brasil inteiro dividido pelo número de pessoas, né? E isso daí não tem nada a ver com gasto do governo, né? O governo arrecada uma parte disso daí, né? Ele, infelizmente, rouba uma parte do PIB, empobrece a população inteira roubando o dinheiro, e esse dinheiro tipicamente é gasto em besteiras que não geram nada de valor. E no final das contas, o que tem a ver o PIB per capita, né? Por que o PIB per capita? Porque, na verdade, se você parar para pensar, a regra do teto de gastos, como é uma coisa imediata, não muda, né? O PIB per capita é basicamente, proporcionalmente, a mesma coisa que o PIB, né? O PIB per capita é o PIB total dividido pelo número de pessoas, mas de um ano para outro, a variação do número de pessoas é pequena. Então, o PIB per capita não muda muita coisa. Aí você fica assim, caramba, o que eles estão propondo, afinal? O que eles estão querendo com essa ideia, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que o importante não é a despesa do Estado, é a economia como um todo, é como se o Estado tem direito a toda a economia. E aí você percebe, aqui, depois de muita blá blá blá, porque não, porque o teto não funcionou, porque a gente tem que fazer não sei o que lá, eles falam umas besteiras aqui, não porque a regra será anticíclica, ela já é anticíclica hoje, né? Porque ela diz o quê? Atenuar momentos de turbulência na economia. Durante o período de aceleração econômica, os gastos não crescem na proporção das receitas. É exatamente isso que eu falei. Você tem uma despesa que é fixa, então você não pode gastar mais do que aquilo, você tem que usar aquilo que sobrar para abater a dívida, né? Essa é toda a ideia do teto de gastos, ela já é assim hoje, né? Em fases de baixa, porém, não haveria corte de investimentos públicos. De novo, é o que eu falei isso também. Em fases de baixa, você continuou podendo crescer o valor anterior mais à inflação, então, de fato, o governo poderia até pegar dinheiro emprestado, se for preciso, se ele não conseguiu arrecadar o suficiente, ele ainda assim pode pegar emprestado para garantir o aumento, a despesa no nível anterior mais à inflação. Então, isso aqui tudo já está aqui, né? Ou seja, é muito estranho essa história toda. Por que está mudando, então, né? Aí, aqui está a explicação do que ele está propondo. Ele não está propondo um teto, ele está propondo um piso. Olha só. A nova regra fiscal vai substituir o teto de gastos aprovado em 2016 e que travava despesas federais à inflação do ano anterior. A nova regra vai permitir que os gastos cresçam acima da inflação. Uma das diretrizes é que as receitas do governo não devem ficar abaixo de 19% do PIB. Ou seja, não é mais um teto, agora é um piso. Agora, no mínimo, o governo tem que gastar 19% do PIB. Não interessa a situação, ele tem que torrar 19% do PIB. O que, lógico, implica, no mínimo, em tributar muito mais ou então pegar muito mais dinheiro emprestado para isso daí. Ele acabou, vai permitir que os gastos cresçam acima da inflação e vai dizer que tem que, no mínimo, torrar 19% do PIB com o governo. Ou seja, se ficarem abaixo desse patamar, isso seria resultado de uma crise, mas não de medidas que reduzem a arrecadação. Ou seja, justifica o governo arrecadar mais, é isso que eu estou entendendo aqui. Repara como é que, no final das contas, o que os caras estão querendo é acabar totalmente com o teto de gastos. Ao contrário, dizer que tem que gastar no mínimo tanto, no mínimo. É uma coisa muito curiosa. Não, vamos substituir esse teto aqui, vamos botar um piso ao invés disso. Vamos fazer um negócio aqui diferente, a gente bota tudo de cabeça para baixo, inverte o país inteiro e coisa e tal. E daí ele ainda coloca aqui que não, porque isso aqui agora, agora com essa regra, agora que a gente fez o nosso arcabouço fiscal, agora o Banco Central tem que diminuir os juros, porque afinal agora a gente já explicou como é que a gente vai fazer para garantir o gasto fiscal. Não, você não falou, você acabou de falar que você botou um mínimo de gasto do governo, você não botou um máximo. Você falou que pode gastar qualquer coisa acima disso. Isso não é um teto, isso não controla o governo. É aquele negócio, é o que eu falei para vocês sempre, o Haddad tem uma missão impossível, porque o PT quer torrar dinheiro à vontade, quer gastar muita grana. E queria uma maneira dele resolver o problema fazendo um teto de gastos, fazendo uma regra fiscal qualquer, uma limitação de gastos, que ao mesmo tempo permita gastar à vontade. Não existe isso. Agora, o que ele entregou então foi justamente o que o PT quer. Isso aqui o PT vai aprovar, só que isso aqui não é controle fiscal. Isso não controla gasto nenhum. Isso daí o governo vai gastar o quanto ele quiser. Ele literalmente está fazendo aquilo que o Lula falou. Não, porque tem que confiar que a gente não vai gastar demais. Nós não vamos gastar demais, tem que confiar. Aí o plano dele fala que a cada dois meses o governo vai mandar um relatório dizendo quanto que está o gasto e coisa tal, que é para dar confiança ao mercado que o governo não está gastando demais. Ou seja, literalmente o plano do Haddad é chutar fora o teto de gastos, não botar nada no lugar, botar um piso. É o mínimo que vai gastar. É a coisa mais louca do mundo isso daqui. Eu, se fosse o Roberto Campos Neto, aumentava os juros de uma vez para 15% ao mês, porque só 13% não vai dar com esse plano aqui não. Cara, como é que pode isso? Que absurdo esse plano. De novo, eu posso estar entendendo errado. Pode ser que de repente quando eles botem o plano ali no papel, que esteja descrito direitinho, a gente consiga entender exatamente o que está aqui. Mas o que está falando aqui é isso. Não, se você ler aqui, ele fala, não, porque isso daqui o governo vai dar, prestar contas todos os meses, relatório bimestral dos gastos do governo para mostrar que não está gastando demais e coisa e tal, mas não vai ter limite. Ele pode gastar quanto que ele quiser. Não tem limite para aquilo ali. Ele pode gastar, e vai ter que gastar no mínimo 19% do PIB. Esse pessoal, esse pessoal tem problema, não tem não? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.